O atendente do Guichê denuncia a precariedade dos sistemas de informática do Cais do bairro Goiá. O sistema é pesado para esse tipo de equipamento que está aqui, tem um sistema de equipamento mais novo e adequado. Estou tentando fazer o serviço que não roda, é pesado, fica demorando. Então, talvez um computador novo seria o ideal para fazer esse sistema funcionar e trazer impressora, porque também ficar anotando isso aqui é muito difícil. A Daiane chegou às 7 horas da manhã tentando, pelo segundo dia, conseguir um chequinho. A gente conversou com ele e vamos ser as últimas a ganhar o chequinho hoje. E aí quem quiser de novo, só amanhã. Beatriz está grávida de 4 meses e está na fila desde cedo. Ela precisa do chequinho para fazer o pré-natal. É a terceira vez que eu estou aqui. Cheguei aqui segunda, fiquei na fila, falou que podia ir embora, que não ia atender. Ontem, até meio dia, não atenderam. Terminou de atender uma pessoa e fechou. Aqui no cais do bairro Goiá tem apenas um atendente para retirar o chequinho. Só que o expediente dele se encerra meio dia e meia. Depois disso, vai embora. E quem chega para retirar o chequinho depois do horário, encontra o guichê assim, fechado. Porque no período da tarde, não tem atendente. Não tem como pegar chequinho e a minha gravidez é de alto risco. Lembra da Daiane? Então, depois de 6 horas de espera, vai voltar para casa, sem o chequinho. Eu era a última. Aí quando chegou a minha vez, ele falou assim, que o sistema está muito lento, que não vai dar para tirar o meu e eu vou ter que voltar amanhã. Eu estou aqui desde cedo. Eu estou aqui desde cedo.